Valeu galera, estamos de volta aí com o Cegulance, tamo junto, vamos que vamos, bora que bora, dale que dale. Rapaziada, na última quinta-feira, nessa última quinta-feira, teve a inauguração da Quadra da Normal, a Quadra da Normal, que é popularmente conhecida por esse nome, porque é em frente à Escola Normal, que está em reforma, a Escola Endolfo Shoa, tá bom? E teve lá a reforma de toda a praça, foi revitalizada na semana de inaugurações do aniversário da cidade, que foi na última sexta, e eu estive lá na inauguração, na entrega da Quadra e da praça, peguei a fala do prefeito e algumas imagens, a Quadra show de bola, eu sou um praticante do futsal naquela Quadra, jogo quase todos os dias lá, então, em nome da população, eu falo que ficou muito boa, show de bola mesmo, principalmente a iluminação de LED. Vamos para a fala aí do prefeito Antônio Reis, e já voltamos com mais informações. Olá, galera do Ceglanza, Nova TV Floriano, estamos aqui com o excelentíssimo senhor prefeito Antônio Reis de Floriano, semana de inauguração, né, prefeito? E hoje a Sacola da Normal, inauguração de toda a praça, né? E aí, qual o sentimento das inaugurações? Sentimento de gratidão, né, prefeito? Gratidão, desde a comprida, né, nós estamos aqui entregando uma praça de esporte para a juventude usar, e usar da melhor maneira possível, nós sabemos que esporte é vida, e é isso, nosso governo não vem de realizações, são muitas ações, e essa quadra precisa ser revitalizada, e aqui estamos entregando hoje, para que todos possam usar da melhor maneira possível. Eu particularmente, também sou professor de educação física, jogo nessa quadra, a galera está muito apreensiva, e pelo que a gente está vendo, ficou muito bonita, revitalizada, não só aqui, mas também toda a praça para a população em geral, né, prefeito? Claro, é um equipamento completo, a praça, a quadra, enfim, né, e você como desportista, conversa com as pessoas para poder usar da melhor maneira possível. Zelar também a população, né? Zelar, a população zelar, porque é dinheiro pouco investido e custa caro, então é um sacrifício muito grande a administração, mas já visto que tem que investir em outras áreas, e aqui, então, com equipamento, a primeira qualidade, para que vocês possam usar da melhor maneira possível. Prefeito Antônio Reis, obrigado, boa tarde. Um abraço. Pois é, rapaziada, ficou muito bacana, muito bacana mesmo, não só a quadra, mas a praça toda em redor, muito boa, já levei meu filho lá nos brinquedos novos, tem um parquinho lá no fundo, com brinquedos novos, bacana, uma área externa muito boa, tá bom? E também a sede lá de uma das secretarias do município, e do lado tem a quadra, né? Então ficou bacana demais o nome, eu particularmente jogo lá o futsal, sempre que eu posso, se todo dia eu puder jogar, eu vou lá, jogos agora, toda hora, viu? De tarde à noite, porque a nossa iluminação ficou muito boa, então, em nome da população, está aprovada a quadra lá, show de bola, é com certeza a melhor quadra aí do município, né? Quadra externa, que não são dentro de escola, né? Com certeza a população, como já está, né? Está praticando muito esporte lá, e esporte é vida. Se cada bairro ou região tivesse uma quadra daquela, com certeza ficaria muito melhor para tirar a criançada da criminalidade, quem sabe ter um craque no futuro, né? Então, aprovada aí, estamos juntos, o senhor prefeito Antônio Reis e a Secretaria de Esportes e todos lá que fizeram parte dessa reforma. Estamos juntos! Tchau! Tchau!